A bola do jogo, depois do head streak, três gols dele, chegou até a fazer quatro, mas teve um deles anulado. Cara, muito feliz, né? Depois de, como eu falei, no jogo passado, tive uma lesão, né? E acabou me deixando de fora de jogos importantes, mas o departamento do Flamengo, fisioterapeuta, são tudo competentes e conseguiu me colocar num jogo tão importante que era de classificação. Consegui voltar, voltar bem, com o apoio da nação, né? Que é muito bom jogar com torcedor e pude jogar bem. Então, estou voltando aos pouquinhos, né? Tive alguns jogos que joguei mal, mas acontece. Todo jogador tem altos e baixos, mas eu nunca deixei de acreditar em mim, nunca deixei de trabalhar, porque eu sei da minha qualidade e sei que eu posso ajudar bastante o Flamengo. Bruno, você conhece a casinha, né? Três gols no domingo, pede música no Fantástico. Qual música você escolhe? Cara, eu vou pedir Bilhete Premiado. É uma música aí de um cantor que morreu há pouco tempo, né? Que participou do clipe, né? O Kevin. Pude conhecê-lo, um cara sensacional. Então, vou escolher essa música aí. Bilhete Premiado.